Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online galera Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real mano Pra você que gosta da série ó, já vai deixando aquele like, beleza? Bora bater uma meta aí mano, de 10 mil likes nesse vídeo galera, fechou? Conto com a ajuda aí de vocês, bora? Mano, se liga Tô aqui em casa galera Esqueci de avisar vocês ó Tô dormindo no sofá né, porque quem viu o último episódio aí sabe O meu pai chegou mano, meu pai chegou de viagem, veio aí de surpresa E parece que vai morar aqui comigo galera, por uns tempos, entendeu? Não tem data específica pra ir embora, alguma coisa assim Só falou que vai ficar Entendeu galera? Aí o que que eu fiz? Eu falei, não, meu pai pô, então deixa ele dormir lá no quarto A casa só tem um quarto galera Deixa ele dormir lá na cama né, que eu durmo aqui no sofá de boa Bom que eu até fiquei assistindo aí Netflix a noite toda, beleza? Agora eu só vou lá mano, ver se meu pai já acordou galera Porque eu tenho que falar com ele mano, que eu tô indo trabalhar cara Tem que ir lá pra oficina, você ligou? Ah Vou até vindo devagar aqui, porque se ele estiver dormindo aí eu não vou acordar ele não Cadê? Oxe, ele já acordou já galera, só que ele não subiu Caraca mano Deixa eu olhar aqui galera Deixa eu olhar se ele tá aqui Ah, ele tá ali Ô pai Ô meu filho, cadê a privacidade dessa casa? Não, pô, que eu suspeitei, porque as partes, tipo, principais do banheiro fica mais escondida, entendeu? Aí eu só cheguei da porta aqui, eu vi que o senhor tava em pé Mas o senhor tá bem, o senhor levantou que hora? Não, eu levantei faz tempo Ah, pode sair do banheiro pai, não precisa ficar com vergonha não O senhor levantou, por que o senhor não subiu pra tomar café pai? É que eu não quis te acordar, aí eu fiquei aqui no quarto, olhando essa vista Mas dormiu bem? Dormiu tranquilo aí na cama aí? Dormiu, essa cama é muito macia, muito boa de dormir Ah sim, tranquilo, macinha, igual o sofá lá em cima pai, tem que ver que beleza Mas aí, eu vou ir trabalhar tá pai, o senhor pode ficar tranquilo aí, qualquer coisa o senhor me liga, beleza? Meu filho, eu preciso de cigarro, você tem cigarro pra mim? Oxe pai, eu não fumo não pai Cigarro que eu não tenho não, mas vou fazer assim, eu vou passar ali na vendinha do seu manel ali e vou comprar um cigarro pro senhor, beleza? Não, meu filho, eu me levo com você, aí eu já fico sabendo, já conheço a cidade, já começo a conhecer a cidade E fica melhor pra depois eu não ficar dependendo de você pra nada Oxe, pô pai Vamos, aí eu passo o dia com você na oficina, não tem problema Não, não precisa você passar o dia comigo na oficina, eu te levo lá na venda, o senhor já fica sabendo onde é a venda do seu manel, o senhor compra Porque na oficina não tem nada, é numa rodovia, a oficina, você vai ficar fazendo o que lá? Ô meu filho, é tão difícil, né, que eu quero ficar um pouquinho com você Não, tranquilo então, vamos lá pai, ô meu Deus do céu, galera É que eu tenho um funcionário também lá na oficina, entendeu? E às vezes tem muito movimento e não tem nem lugar de sentar Chega gente, o único sofá que tem lá, os clientes ficam sentados, entendeu? Mas tranquilo, vamos lá, vamos lá pai, vamos lá Vambora pai, vambora, que eu tenho que chegar lá na oficina cedo, entendeu? Monta aí Você não tem problema em andar de moto não, né pai? Não, não filho, tem problema não, eu não compraria uma moto pra mim não, porque é muito perigoso Ah, entendi Mas tudo bem, tudo bem, diride devagarzinho aí, vai dar tudo certo Não, pô, eu ando só devagar pai, eu já tomei uns tombos já de moto, mas eu ando só devagar, entendeu? Não corro muito não Entendi filho, entendi Ô meu filho, uma coisa que eu andei notando, você mora numa casa bonita, num local bem localizado, num bairro bom Você não tem namorada, não tem... Você ainda tá com aquele probleminha das suas partes íntimas, meu filho? Oxe, que problema é esse pai, você tá me tirando? Eu lembro disso não Ô meu filho, aquele problema que você tinha quando eu era adolescente Não, não pai, sai fora, tá falando daquele trem lá, aquela... Como que eu vou dizer? Aquele trem... Como é que é o nome daquilo? Simose, crimose... Me ajuda aí pai Ah, a primose... Ah, não, sai fora pai, sai fora, pô... Eita, me tirando? Esquece isso, entendeu? Entendeu? Não... Se for aquilo, a gente consegue resolver... Não pai, não, não é isso não pai Eu chamo o médico da família... Não pai, não... Não pai, não é isso, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que não é já, entendeu? Eu que não tô... Eu que não tô... Eu que não tô querendo me relacionar agora pai Eu tenho que, entendeu? Estabilizar primeiro, eu passei por um momento difícil esse dia Mataram um dos meus funcionários, pai e tudo mais... Não, pai, ó... A venda do seu manel é aí, ó... Entra... Filho, escuta... Filho, você é gay, filho... Não... Se for tudo bem, eu te amo da mesma maneira Eu não sou gay não pai, pelo amor de Deus, entra lá e vai comprar o cigarro do senhor logo, vou te esperar aqui Vai pai, vai comprar o cigarro pai Tá bom, meu filho Caraca, galera, ó pra você ver, mano... Meu pai tá me tirando, galera Meu pai tá achando que eu sou gay porque eu não tenho namorada, mano Ai, velho... Puta que pariu... Só isso que me faltava Eu vou ter que falar com ele, galera... Vou ficar andando com o meu... Vou poder ficar carregando ele pra cima e pra baixo, não, entendeu? Igual agora mesmo, eu já tinha que estar chegando na oficina Tive que vir aqui com o meu pai pra ele comprar o cigarro É foda... Ele ainda me faz passar por isso, ainda achando que eu sou gay Tá louco, mano... Espera, ele sair, galera, pra gente... Ó, ele tá vindo já, mano... Pra gente já voltar Achou o cigarro, pai? Achei, filho... Ô, filho... Tem certeza? Você pode falar... Ó, aqui, ó... Aqui na vendinha tem umas rosquinhas... É isso que você gosta? Ô, pai... Pô, pai, me respeita aí, pai... Pô... Eu acabei de falar que eu não quero é me relacionar se eu tá achando que eu sou gay Não sei, filho... Não, não é legal? Não, pai... Pelo amor de Deus... Vou levar o senhor pra casa ali, pai... Porque eu vou ter que passar na casa de um amigo meu pra buscar ele, entendeu? Pra ele ir pra oficina comigo... Mas aqui, pai... Eu tenho que falar um negócio com o senhor... Eu não vou poder ficar carregando o senhor pra cima e pra baixo, não, pai... Pô, filho... Mas eu não conheço a cidade... Como é que você quer que eu me vire aqui nessa cidade? Eu sei... A cidade é muito grande... Eu sei que o senhor não conhece a cidade, pai... Mas eu tenho que trabalhar, entendeu? Eu não posso ficar carregando o senhor pra cima e pra baixo, não é igual agora, ó... Eu já tinha que tá chegando na oficina, entendeu? Fui com o senhor comprar o cigarro... Agora o senhor já sabe onde é a venda do seu manel... É na... Você desce, passa uma rua, passa outra... Aí é na... Tipo, passa uma rua só e na próxima, entendeu? Se eu pego a direita... Aí o senhor vai ver a venda do seu manel, pai... Entendeu? Entendi... Aí, ó... Entendi... Pode ficar aí, pai... O senhor já tá com a chave aí, não tá? Torce, senhor... Falou, pai... Eu vou lá, beleza? Já vai trabalhar, meu filho? Não vai tomar café da manhã comigo? Não, meu... Eu venho pra almoçar... Tranquilo? Tá bom, filho... Bom trabalho... Deus te abençoe... Falou, pai... Amém... Com Deus aí... Caraca, galera... Olha pra você ver, mano... Meu pai tá suspeitando que eu sou gay, galera... Tem condição de um trem desse, mano... Ah, é foda... Mas de boa, galera... Ó... Mano... Eu não posso, galera... Eu vou ir num lugar... Agora eu tinha que ir pra oficina... Só que eu vou na casa do... Num lugar não, né, mano... Num trabalho de um amigo meu aí... Ele revende carros, galera... Claro... Ele leilou esses carros também... Mas ele revende esses carros, mano... Pega carro usado... Compra, conserta, entendeu? E vende, galera... Pra ver se eu compro algum carro pro meu pai, mano... Porque meu pai tem habilitação, galera... E eu não vou ficar carregando meu pai pra cima e pra baixo, não, mano... Senão eu vou perder muito tempo, entendeu, galera... Eu vou descer lá agora, mano... E agora, quando eu estiver quase chegando lá, beleza... Eu volto aí com vocês... Vou ver se eu acho um carro baratinho... Só pro meu pai não ficar a pé... E ele poder ir onde é que ele quiser... A hora que ele quiser... Beleza, galera... Então eu já volto aí, mano... Aí, galera... Deixa eu olhar aqui, mano... Com cuidado... Já tô chegando aqui já, mano... Olha ali, ó... É aqui que o cara fica, ó... Vou ver se ele tá aí, né, mano... E vou ver se eu encontro um carro baratinho pro meu pai... Pro meu pai tá andando, mano... Porque, sinceramente... Não vai dar pra carregar ele pra cima e pra baixo, não... Não é preguiça, galera... É porque eu trabalho, mano... Entendeu? E eu não posso ficar perdendo muito tempo, não... Beleza? Só deixar a moto aqui... Aí, tranquilona... Minha princesa... Olha pra tu ver, galera... Tá ali ainda, não tá? Tá ou não tá, galera? Mas, de boa... Vamos entrar lá, ó... Não sei se tem alguém aí, mano... Deixa eu ver aqui... Oxe... Tem uns carros aqui, mano... Oxe, ó o carro... Tem até um cruz aqui... Tem um cruz aqui... Bom dia, tudo bom? Bom dia, senhor Wagner... Tá tudo bom com o senhor? Opa, tudo... Quanto tempo, rapaz... Você já passou aqui alguma vez, não é, meu amigo? Já, sim, rapaz... Eu já tenho... Você é o... Qual o seu nome mesmo? O Robert... Não sei se me esqueço... O Robert... Ah, o Robert... E aí, Robert, como é que tá, meu filho? Tudo bom? Ah, eu tô bem, bem, bem... Eu tô com uns probleminhas, ô, seu Wagner... Entendeu? Probleminha? O que é que eu posso lhe ajudar aí, ô... Eu preciso de um carro, mano... Um carro, entendeu? Ah, então você veio no lugar certo, cara... Você veio no lugar certo, Robert... Você já deu uma olhadinha aí nos modelos que nós temos aí à venda aí... São todos seminovos, ok? Só tá tendo esses daqui, seu Wagner? Olha, por enquanto tem esses aqui, né... Que são uns carros, assim, mais... Como é que eu posso... Um pouco mais esportivos, né... Aqui a gente tem esse Eclipse 96, né... Ele tá um carro bem cuidado, ele, cara... É um carro, assim, bem valorizado aqui hoje em dia, né... Aqui na direita, se tu pode ver aqui... Nós temos um Mercedes aqui... Uma SLK 220, né... Pode ver que ele já tem um banco de couro vermelho... Já é bem... O vidro quebrado... Ah, não... Isso aí são os meninos que passam aí jogando as pedras... Mas isso aí a gente resolve rapidinho, viu... Não, isso aí dá um desconto, Robert... A gente dá um desconto aí, não tem problema nenhum, certo... Nem te preocupa com isso aqui, ó... Você é perigoso você perder cliente por causa disso aí, pô... Os meninos passam... Não, que nada... Isso aí não tem problema nenhum, meu amigo... Olha aqui, ó... Aqui mais na frente nós temos esse Cruze aqui... Esse Cruze aqui é modelo 2012, 2013, tá certo... Entendi... Ele tá com um probleminha na embreagem... Que às vezes não engata nem a primeira, nem a segunda... Você tem que sair em terceiro... Mas fora isso, não tem problema não... A gente dá um desconto aí... Não se preocupe não, viu... Ó... Esse daqui pelo menos... Esse daqui pelo menos tá sem problema nenhum, né... Esse aqui... Ele tá com problema no motor... Ele é novo... Ele chegou tem uma semana... Só que, como eu te falei, né... Os meninos passaram aí... Jogaram uma bola aí, cara... E quebrou o negócio aí do motor... Tu acredita? Rapaz... Pelo amor de Deus... Isso aqui... Mas, ó... Mas tu quiser, ó... Tu tá procurando que tipo de carro mais ou menos? O que tu tá procurando assim? Eu pedi um carro pro meu pai... Mas só tem esses daqui? É... Mas teu pai tem quantos anos mais ou menos, ô Robert? É, meu pai tem mais de 50 anos, pô... Ixi, então ele já tá com o urubu no ombro, né... Então, peraí... Deixa eu ver aqui o que a gente faz... Não, tranquilo... Eu vou dar uma olhadinha por aí... Porque meu pai não gosta desse tipo de carro, mano... Você ligou, meu? Ô, Robert... Faz o seguinte... Vem aqui rapidinho... Eu tenho um aqui... Só que é um modelo um pouco antigo... É um... Olha aqui... Dá uma olhadinha aqui, ó... Aqui atrás, ó... Vem aqui, ó... Puxa... Meu Deus do céu... Vai ser esse aqui mesmo... Ó, esse aqui é a Verônica... Esse carro aqui... Verônica é o nome do carro? Isso... É o Impala... A gente apelidou de Verônica, né... Mas é o Impala aqui, beleza? Opa, peraí... Opa, peraí... Você vem me mostrar o carro... Mas o carro tá todo arrebentado... Tá batido aqui atrás... Amassado para choque... Sem lanterna, entendeu? Robert, não... Tá calataria aqui do lado... Toda amassada... Ô, meu Deus do céu... Olha a frente do carro... Meu Deus... Não vem falar que isso aqui é normal do carro, não... Olha aqui... Essa volta... Não, mas é porque esse carro aqui... Esse carro aqui é uma relíquia isso aqui, entendeu? Isso aqui a gente arruma rapidinho... Você pode tirar ele lá pra fora pra mim um pouquinho... E se ligar, né... Esse trem anda... Ó, se tu quiser... Tu não quer dar uma olhadinha logo dentro dele, não? Olha aí... A chave tá no contato aí, ó... Tenta dar uma... Uma voltinha nele aí... Puxa a relíquia... Agora vai com calma aí, viu? Parece que o interior dele tá bom, né? O interior dele tá intacto... Tá, o interior dele foi bem cuidado aqui, ó... Mas por fora ele... Foi todo informado... Mas por fora ele tá todo amassado... Por isso que ele não tá ali na frente, né? Ô, Robert... A gente faz um descontinho aí, rapaz... Aquele desconto camarada... Não te preocupa, não... Ele tá 15 mil aí, ó... Se tu quiser eu faço por 14,5 mil... Você tá drogado? 15 mil nesse carro? Esse carro... Esse carro liga? Esse carro liga, pelo menos... Entra aí no carro, ó... Dá uma olhadinha aí, ó... Faz um teste de drive aí... Meu Deus do céu... Dá uma acelerada no motor aí... Sente o ronco da Verônica aí, vai... Verônica é o nome do carro, galera... Tem condição do nome do carro de Verônica... Vamos ver se estrenhando... Isso... Dá uma... Olha, ó... Viu? Tá sentindo? Parece que o motor dele tá bom, né? Tá, tá bom sim... Tá bom sim, ó... Dá uma resinha, dá uma resinha, ó... Vou tirar ele aqui devagarzinho... Ó, os jogos das rodas aí, ó... Tão novinhos, cara... Ó, isso aí a gente trocou semana passada... Tá zerado aqui o carro, rapaz... Tá zero, 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 zero... Cuidado aí atrás aí, ó... Porque esse trem parece que eu... Ele não tem sensor de estacionamento, viu? Ele não tem sensor de estacionamento... E o som dele é toca-fita, viu? Toca-fita? É, toca-fita... Esse carro, o freio dele não tá muito bom, não, ó... Tem que deixar ele parar por impulso, entendeu? É, não, mas esse freio aí é por causa do disco... O disco dele é de 90 ainda... A gente tem que trocar esse disco de freio dele... Tá um pouquinho desgastado... É isso aí que eu não aguento, cara... É isso aí que eu não aguento, mano... Mas... Mas aí, ó... Mas aí, ó... Quanto a proposta aí... Ô, seu Wagner... Não é te chamando de caloteiro, não... Mas olha pra tu ver... Esse carro tá com a frente amassada... A lateral dele... Ó a porta dele, ó... Nem fecha direito, entendeu? Toda empenada, entendeu? Tá amassada também... A traseira dele, então, nem se fala, né? Esse lado aqui, além de amassado... Tá arranhado... Só o interior e o motor desse carro que tá bom... E as rodas, né? Mas aí... Ô, mas aí a gente faz aquele desconto camarada... Eu não te dou... Eu não te dou 15 mil nesse carro, não... A gente fecha com 14.500, pronto... Pra tu não sair chorando... Nem tudo e eu, 14.500... Se você quiser 8 mil nesse carro, eu te dou... 8 mil? Wagner não tem cor... Pera aí... Robert, não tem condição, Robert... 8 mil reais nesse carro? Não é te chamando de caloteiro... Mas 15 mil aí não vale, não... 15 mil não paga nem a pau... 8... Rapaz, mas olha só como tá esse carro aqui... Mano... Wagner, mas pensa no tanto que eu vou ter que gastar com esse carro, rapaz... Rapaz, a pintura aqui... Tu não gasta nem 1.500 nessa pintura, rapaz... Não, não, não... E a mão de obra? E a mão de obra? E a mão de obra? Olha aqui... Olha aqui como é que tá isso aqui, ó... A pintura... Tá bom, tá bom, tá bom... Ô, seu Wagner... Isso aqui o martelinho de ouro resolve... O martelinho de ouro, né, seu Wagner? O martelinho de ouro resolve, né? Mas aí... A pintura não vai desamassar isso aqui, não... Você tá achando... Esse martelinho de ouro seu aí... Só se ele for de ouro, mas do gênio da lâmpada, né? Pra ele bater e o carro voltar ao normal... Porque o carro tá todo amassado... Não, mas aí é rapidinho... Não, não... Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte... Eu tenho uma contraproposta pra ti... Tu pediu os 8.000, não foi? 8.000... Vamos fazer... Tá bom, nem tu, nem eu... A gente fecha em 10... Pronto, agora... 10.000 e tu leva ele agora... Robert, vamos fechar nos 10.000... Nem tu, nem eu... 10.000 a gente fecha... A gente ainda te entrega... Ó, eu te entrego o carpet do carro... O jogo de... Ainda bota o xerinho no carro... Ô, espera aí... Esse tiroteio todo aí... É no stand de tiro ali... Da loja? Ah, isso aqui é aqui atrás... Tem uns caboclo que passa o dia todo atirando... Tá bom... Esqueça aí... Esses caras tudo doidos... E aí, vamos 10.000? 8.000... 8.000... Nossa, cara... Poxa... Vamos fazer o seguinte, então... Pera aí... 8.000... Só que ele tá com uma conta atrasada... Tu segura essa conta, então, aí... Do IPVA... Pode ser? Oxe, desse jeito você me quebra a perna, bicho... Eu te dou 8.000 e tu paga essa conta... Do contrário, é 6.000... Meu Deus do céu... Você vai vender isso pra quem desse jeito? Tu quer passar quanto aqui pra pegar esse carro aqui, então? Eu precisava levar esse carro aí agora... Eu já ia direto com ele pra oficina pra consertar ele... Mas aqui, ó... Tu vai fazer o depósito agora na minha conta? Como é que é? Agora... Passa aqui e te entrega até na mão... Dinheiro vivo se quiser... Ai, meu Deus do céu... Vai, vai... Leva logo esse carro aqui... Pode levar, então, pro 8.000? Tranquilo, rapaz... 8.000, vai... Fecha aí... É... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui... Porque o freio dele não tá funcionando, né? O carro tá todo amassado... Só a sorte é que o interior dele tá bom, entendeu? Porque senão ele não valia mais de 5, não... Ó, a documentação toda tá no porta-luva, viu? Oxe, mas aqui... Entra aí nele comigo... Eu quero dar uma volta... Não, não, vai lá sozinho... Entra nele aí que eu quero dar uma volta, seu Wagner... Eu tenho... Tem cliente que vai chegar aí... Seu Wagner, entra aí que eu quero dar uma volta no carro, seu Wagner... Vai com o carro tá com algum problema... Eu tô rascado, meu Deus do céu... Como é que é? Pode ir... Não, não, não... Aqui o carro ali do outro lado ali tá acelerando... Vai, pode ir, pode ir... Ah, tá... Não... Não vai devagar que eu tô um pouco enjoado... Não acelera muito não, viu, Roberto? Ah, você tá um pouco enjoado? Eu tô indo de boa... Vai devagar... Deixa eu só parar... Oxe, o carro tá descendo... Sozinho na... Olha aqui... Eu tô... Não, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão, puxa o freio de mão... Caraca... Se não puxar o freio de mão, ele não para, não... Para... Esse aí é problema do freiozinho que eu te falei... Do disco de freio... O disco de freio dele tem que trocar... Oh, meu Deus do céu... Eu não vou andar muito com esse carro, não... Já vou até estacionar esse carro... Porque eu já vi que o carro tá sem freio mesmo, né? Não, tá com freio, sim... Aqui sem freio... Tá com freio, rapaz... Vou te vender carro sem freio, rapaz... Sou um cara honesto... Tá louco... Pelo menos ele liga de primeira, né? Tá tranquilo... É, ele pega... Tô te falando, carro zerado... Tá levando é muito ainda... Oito mil, rapaz... Porra, eu peguei esse cara... Ó, você vê o carro não para... O carro não para... O carro não para... Puxa, 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 puxa... Oxe... Puxa, 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 puxa... Caraca, bicho... Pelo amor de Deus... Eu vou saindo daqui, ô, ô, Robert... Já tem cliente aí pra chegar, rapaz... Tá louco... Mas aqui, você pode colocar ele aí pra dentro... Que eu vou vir buscar ele com guincho... Desse jeito aí, eu não vou andar nele, não... Tu tem certeza que vai achar meu guincho, rapaz? Não, eu vou pegar meu guincho lá na oficina e busco ele... Tá bom, então... Eu vou deixar ele ali na frente, ali, ó... Na rua ali... Aí tu vem buscar ele aqui, então, viu? Tranquilo... Pode ficar tranquilo... Pode ficar tranquilo... Ele é meu já, beleza? Aguarde essa lata velha aí... É? Tá bom, vou deixar aqui... Ô, Verônica... Meu Deus do céu... Caraca... Carrão... Vai, sai com esse trem aí... Quero ver tu andar nele... Vai... Eita, meu Deus do céu... Deixa eu botar aqui... Eita... Eita, cuidado... Não vem que é sempre do meu lado, não... Ixi, meu Deus do céu... Pode estar aqui... Tá vendo, galera? Nem o cara mesmo tá sabendo dirigir o carro, mano... Eita, meu Deus do céu... Oxe, oxe, que é isso, que é isso, que é isso? Oxe, sumiu... Cadê ele, mano? Oxe, o cara sumiu, galera... Meu Deus do céu... Cadê esse cara, velho? Cadê? Oxe... Que é isso? O que que esse Wagner tá fazendo? Que homem doido... Meu Deus do céu, galera... Wagner, o que que é isso? Meu Deus do céu... Ai, meu Deus do céu... Cara, você bateu o carro mais... Ai, ai... Wagner, 5 mil, Wagner... 5 mil... Leva, leva, leva... Leva esse carro daqui, por favor... Pode levar... Meu Deus do céu... Leva o carro aí... Leva, pode levar... Pode levar... Ai, meu Deus do céu... Caraca, galera... O cara bateu o carro mais... Vendeu até por 5 mil, mano... Leva essa miséria daqui, por favor... Olha pra tu ver o que que o cara fez, galera... O cara tá favoradinho, mano... Você é louco, galera... Mano, eu vou pra casa agora... Pra casa não, né... Vou lá pra oficina pegar o guente pra buscar o carro... Foi até bom ele tentar guardar esse carro... Ele bateu o carro, galera... Tô falando pra vocês que o carro tá sem freio, mano... Ele bate... Eixe, molhei meu tênis todo... Ele bateu foi o carro, galera... Beleza... Agora o carro vai sair por 5 mil... Na hora que eu voltar aqui... Vou tentar pegar por 4,500... Galera... Vocês vão ver ainda, mano... Mas de boa, galera... É... No próximo episódio... Eu vou levar o carro lá pra oficina... Lá pra oficina, né, mano... Pedir o Rafa pra tá me ajudando a mexer no carro... Beleza, galera... Que aí vai ficar mais fácil... Fechou... Mano... Então eu vou fazer o seguinte, ó... Eu vou finalizar esse vídeo por aqui... Eu espero que vocês tenham gostado... Se tiverem gostado do vídeo aí, ó... Não se esqueçam de tá deixando aquele like, beleza... Se você tiver gostado do vídeo, ó... Me ajuda aí a bater aquela meta... De 10 mil likes que eu pedi no início do vídeo... Fechou... E, mano... E se você ainda não for inscrito no canal... Seja muito bem-vindo aí... E já se inscreve, beleza... Ative o sininho... Pra sempre que sair vídeo novo... Você receber a notificação aí... É... E você ser um dos primeiros a assistir o vídeo... Fechou... E, mano, ó... Quem participou do vídeo, ó... Foi o Maureka... E o Wingames, beleza... Se inscreve no canal deles... Que vai tá aí na descrição também... Pra tá fortalecendo, beleza... Mano um salve aí, galera... É isso aí, rapaziada... Salve, galera... Tamo junto... É nóis... É nóis, galera... Muito obrigado por assistir até aqui... Até o próximo vídeo... Falou, valeu... É nóis... Fui... Tchau, tchau... Tchau, tchau...